Seja bem-vindo a mais um vídeo E o vídeo de hoje rapaziada Nós estamos aqui Mais uma vez aqui no Condomínio na casa de um amigo Hoje a gente foi convidado para participar De um churrasco Por que a gente veio hoje? Porque na entrada de ano novo O convidado da casa Ele adoeceu, ficou limpado Então não teve nada E hoje nós estamos fazendo, já está aqui a churrasqueira Preparada Olha aqui a churrasqueirinha A fumaça está subindo Olha a fumaça quando sobe assim Não dá muito like, não dá muito like? Vem aqui, o nosso amigo Luiz Coroa Faça um favor, vem até aqui Gente, é como ele está aqui, o homem está aqui sem camisa Num calorão danado E aí, no ano novo não deu para a gente fazer? Porque a gripe ele derrubou, não foi? A gripe ele derrubou, estava baleado Aí não deu vídeo Não deu Dez horas da noite eu apaguei Não dei mais nada Grito miserável É isso aí E o pessoal para assistir esse vídeo vai ter Se inscreve no canal Friend Barbosa Canal a friend Barbosa Deixe seu like Mas a gente teve convidado Vamos ao domingo, né? Vamos ao domingo Chega de conversa, gente Então vamos Vamos aqui Vamos pegar o churrasquinho Está aqui a churrasqueira Está fumaçando Que legal, né? A vista está boa Então vamos falar com mais alguém por aqui Vamos que vamos Meus amigos, né? É isso aí É hoje Hoje é dia de churrasco Hoje é domingo E domingo sempre é domingo Maravilhoso, né? Estamos aqui na casa do amigo É isso aí, gente Então se inscreve no nosso canal Dá o like aí para a gente Toda hora Frânio pede Pessoal Inscreve aí Nosso canal Assista nossos vídeos, né? Vamos aqui mostrar Hoje está assim Recheado de moto Hoje está recheado de moto Por aqui, né? E hoje Vou fazer um desafio Para esses homens, uai Vai fazer um desafio, Jota? É um desafio hoje, né? É, para tirar essa faca de dentro Dessa corda Tem moto vermelha por aqui De quem é essa moto? Já estou vendo que aqui Tem outro YouTube também por aqui, né? Estou vendo, está por aqui Tem aqui uma moto prata também Que essa moto aqui Você já conhece É a moto do Jota Ele vai falar Qualquer dia fazer um vídeo Como ele conseguiu essa moto Né? Ele vai falar E está aqui Estamos aqui também com O nosso Valfran Rdl também Que vai falar alguma coisinha aí E aí? É nóis Pessoal, se inscreva aí no canal Deixe o like E vamos que vamos É isso aí Tamo junto Hoje é só churrasco, né? Hoje é só churrasco É, isso é muito bom Depois de tomar banho No lago do jacaré Eita, foi mesmo, né? Isso Um domingo maravilhoso Hoje Nós Fui ali visitar uma comunidade Ali A Pedra do Cagado E lá teve banho Foi muito bom, gente A gente vai postar o vídeo E vocês vão ver Foi tranquilo Foi tranquilo, né? E estamos aqui Os homens aí Voindo a carne, rapaz Que é isso aí Hein? Começando, é? Começando, roi a carne Eita Começando, roi a carne É, boa tarde Boa noite, Jota Como é que tá? Boa tarde E aí? Como é que tá? O Vasquinho aqui Na casa do cantor, né? Nunca deixe De acreditar nos sonhos, né? E aí? Tá boa? Tá boa? Olha aqui um pedacinho aí Um pedacinho Vou testar dessa carne Um pedacinho Bem miudinho, né? Miudinho, miudinho Aí Vou pegar Olha aqui, rapaziada Um pedacinho Ele pediu pequenininho É Pega isso aí Opa, fazendo boca cheia Hum Hum Que gostoso Isso aqui na casa do cantor, viu? Fora o feijão tropeiro que vem ainda E é? Como é, Valdão? Uma corofazinha, né? Hum Hoje aqui na casa do cantor É só famoso É? É Valdão, RDL Luiz Coroada Aflante Barbosa, né? Ah, é mesmo, pai? É o encontro do canal É o encontro do canal O encontro dos canais Os canais, né? Então, estão todos encanando um outro, né? Eu pulo fora desse barco Ó O cantor pulou fora Não quer ser encanado não também, né? Não quer ser não, né, pai? Eita, meu Deus do céu Eu vou dizer que essa turma não é mole, não, gente É aqui, ó E esse vídeo aí É Já está correndo aí pra quatro minutos Curtinho, né, rapaz? É um vídeo aqui Nós estamos aqui um dia de domingo Hoje é quando? Do mês? Dia nove, né? Dia nove Nove de janeiro Dia nove de janeiro, né? É Então, nós estamos aqui na casa do Do YouTube, né? Luiz Coroado, né? Cantor, né? Cantor, né? É a música dele Que ele canta Diga aí, Jota É uma que ele disse que nunca dei de acreditar no sonho, né? Isso Ele vai cantar um pouquinho aí Bote pra ele aí Ah, vamos aqui Vem aqui Um pouquinho Só uma palhinha Uma palhinha, rapaz A boca está ocupada É assim, mesmo uma palhinha Uma palhinha Bota a carne pro o canto aí, né? Vamos aí Vamos aqui É falta de uma educação É falta de educação Mas vale tudo, rapaz Pra gente Vale tudo Vale tudo Vamos aí uma palhinha Bem pouquinho Pra o seu fã Eu tenho certeza Que você cantar um pouquinho Vai escrever dez pessoas agora Ó, tá, né? No canal Ó, é Nunca deixe de acreditar nos sonhos Ó, é Pois só eles têm forças Pra nos fazer voar Voar Pra longe Vai bem pra longe daqui, né? É isso aí Bem pra longe Coronaveiro, gripe, o que for Bem pra longe É, é verdade É, é verdade Então, pessoal É isso aí Se cuide, viu? Se cuide Porque a gripe está aí solando, né? É isso aí É, a gente aqui está todo mundo vacinado Mas a gripe está pegando com vacina Sem lágrima todo dia, né? É isso aí Mostrando aqui É porque a gente que vive nesse mundo, né? O que vem de cima pra baixo A gente tem que receber, né? E o que... E o de baixo pra cima Não atinge, não é verdade? É Pois É isso aí Então, pessoal Inscreva no canal Afanho de Barbosa Dê o seu likezinho aqui Tá o Afanho Afanho RDR, né? Esse cabaí do bigode todo falhado Rapaz, ele deu o mesmo Bigode bom, isso aqui mesmo, ó É o charme Rapaz, ele deu o mesmo Eu um dia, licença aí Eu um dia eu estava fazendo a barbaquinha de lado, né? Certo Aí a mulher Caramba, o que você estava fazendo aí? Digo, estou tirando só as barbaquinhas de lado Não tiro o bigode, não, viu? O bigode está certo, né? Porque se eu tirar o bigode, eu fico novo Eu fico novo E arrumo muitas fãs, tá? Ela tem muitas vozes em mim, né? Sim, mas espera aí, deixa eu dizer um negócio Dizem aí, deixa eu dizer um negócio Dizem que o bigode arranha, é verdade? Oi? O bigode arranha? Arranha, quer sentir um pouquinho? Ô, resenha Ô, resenha Ô, resenha Ô, resenha da porra aqui, né, rapaz? Agora, já o câmera não tem bigode, tá vendo aí? Tem não, né? Tem falhado, né? E é? É, tá vendo aí? Ele deve ser de outra raça, né? É, deve ser, né? Deve ser dos barboda não Porque os barboda tem todo o bigodinho aqui, né? Mas eu não tenho não também Eu não tenho bigode não Então você é de outra raça também Eu não tenho bigode, eu tenho cabelo Não tenho cabelo não, tá vendo? Cabelo nasce daí um pouquinho Não tem? Ou você que faz? Não, não faço não, bigode não É verdade? É, não faço não, bigode não Eu não, gente, olha aí Só o cabelo aqui da cabeça Que ontem me pegaram e cortaram o cabelo Meu amigo baiano Deu um grau aqui no cabelo De afrânio Botou pra quebrar, deixou afrânio em careca Fica mais bonito afrânio É aqui, pessoal Estamos comendo um churrasco aqui na casa do cantor Deixa eu pegar aqui Pega aí Pega aí Aí, ó Aí, ó Como é que é? Carna aqui Bem gostoso Eita Eita, que bom Maravilha, né, rapaz Bom, bom E aí, pessoal, é nóis Vimos ali em um terreno, né? Fizemos um vídeo maravilhoso Foi verdade Mostrando a natureza, né? Chupemos a cerola, a ciceriguela, né? Chupou o que? Acerola e ceriguela Chupou o que? Acerola Por que você tá mangando? Porque você quase não fala Como é, Vapran? Ele quase não fala, galera A ceriguela Quase não fala Ceriguela Galera, enrolou a língua Travou Tá vendo aí, pessoal? Travou Botou, botou algo doce na boca Botou o que? Coirob Negócio doce na boca Botou um negocinho Põe um refrigerantezinho Na boca Ah, tá vendo que ele gosta de uma coisinha doce? É, gente, a gente tá aqui porque ele gosta de tirar uma puia também Pô, aí É, dizer assim Pujeteiro é ele, né? Já gosta de puia, viu? Eita, meu Deus do céu Lá em casa é todo mundo assim, né? Os meus filhos cresceram assim É filho, é moleque O meu filho é poeta A minha irmã também é poeta A minha irmã também é poeta O meu irmão é poeta É todo mundo É todo mundo É todo mundo Você é poeta Como é, coroado? Ele é o poeta Ele é o mais grande Eita, rapaziada Que coisa boa, né? É uma brincadeira sadia Eu vim ali de lá pra cá Agora eu até Esqueci de dizer você O pessoal Um rapaz me parou lá na feirinha Disse que assistiu o nosso vídeo E seu pai Quando é que vai fazer a reportagem? Foi mesmo? Eu liguei pra ele Ele disse que vai fazer, rapaz Vai fazer o vídeo? Vamos, vídeo Então vamos, né? Agora eu disse Ele não faz O negócio de poeta Sabe que ele gosta De muita poeta, né? Então, gente Pra fazer o seguinte O pessoal ver o vídeo dele aí Eu preciso aí De cinquenta likes Se aparecer os cinquenta likes aí A gente vai fazer o vídeo com ele É verdade, é Então, pessoal Assiste nossos vídeos todos aí Dá o like Compartilhe Nos ajude Nós estamos aí Tentando quebrar essas quatro mil horas aí Tá faltando quatrocentas e poucas horas Pra gente O canal passar a ser oficial, né? É verdade Então você tem que assistir os vídeos Nos ajude aí Estamos aí nesse corre-corre danado, né? É isso aí, turma boa Turma boa, maravilhosa Se inscreve e assiste o vídeo todinho, né? Não, porque, pastor Você já fez Já fez com A, B, C, D E seu pai você nunca fez? Estão esperando o vídeo Com o Antônio da Noite Nosso pai, né? Falaram o quê? Com nossa mãe Mas não pode É que ela está parecida, né? E também lembrando aí Que hoje vamos parabenizar, rapaz Parabenizar hoje Nosso irmão Heraldo Lá em Minas Gerais Estão cantando hoje, né? Heraldo Aqui hoje Vai de conta que é o seu aniversário Nós estamos aqui No grande churrasco Na casa do Cantor Luiz Coroado, né? Parabéns para você Muitos anos de vida Felicidade, saúde e paz Que é muito importante, né? Em Minas Gerais Então, gente Vamos parabenizar ele O nosso irmão Heraldo Hein, Jota? Vamos parabéns para ele aí, rapaz Chega aqui, Jota Vamos Chega aqui, Jota Jota da porra, rapaz Vamos aqui Dar os parabéns do homem aí, rapaz Heraldo Felicidade, paz, amor E prosperidade, né? E se som o sincero voto Todos que fazem O canal Afroni Barbosa Luiz Coroado E Valfan Rdl Deus parabéns A Devo Afroni Está por aqui, não? Sim, rapaz E o amigo Marco Lá de Capela, né? Marco também Que não assiste, né? É, não assiste também Adriano Andra, né? Da DS Peixaria também Forte abraço, né? Forte abraço também José Ailton, né? Lá em São Paulo Também Que vem pintar a ponte aqui, né? Oi, gente Mais uma vez, gente Se vocês quiserem Mandar um presentezinho Para a gente Manda aí na caixa postal Caixa postal José Afrani Barbosa É o CEP É 40 mil 40 mil 900 e Não E 90, né? 49 mil Não sei É, 49 mil 900 Quer mandar um presentezinho Para a gente aí? Manda também, gente Que a gente vai ficar feliz De abrir aquela caixinha Fazendo o vídeo Na live, né? Que legal, né? Jota Ei, Coroa Fala aí Explica aí melhor Sobre isso aí E aí O pessoal tem que fazer Para mandar uns presentes Quem quiser mandar uns presentes Para mim Estou precisando de uma Ferrari E aí? Só vai mandar Só vai mandar na caixa postal O CEP é 49 mil 900 Lá nos feixes Fiquem à vontade Estou esperando os presentes aí Não, mas é sério mesmo Eu vou ter o maior prazer De a gente sentar naquela mesa Onde a gente está fazendo Nossas lives, né Jota? E abrir para essa faca Nas caixinhas E vem Vem um sabonete, né? Vem um esmalte O esmalte vai para a Jota Ele gosta Ele gosta Ele gosta de esmalte É isso aí Jota, me dê aqui esse chapéu Eu estou careca agora Estou fake só Agora, agora sim Agora a frente vai virar um vaqueiro Vaqueiro do Nordeste Vaqueiro de propria É isso aí Vamos que vamos, né Jota? Vamos ver aqui Onde o cantor está aqui Certo Ele hoje é o churrasqueiro É, rapaz Hoje Ele sempre é o churrasqueiro É, sempre é o churrasqueiro Porque ele é quem sabe essa carne Ele sabe, é Vamos aqui, gente Vamos mostrar aqui Olha que bom Olha, rapaziada Ele fala um churrasque bom Eu vou me ajoelhar bem pertinho A receber essa fumaça maravilhosa Jota, fica aí de lado também, rapaz Olha Olha, que bom, rapaz Nós estamos aqui no churrasco A fumaça cheirosa, né? Churrasco de YouTube, né? É verdade De YouTube não oficial, né? Vai ser com o feio de Deus, né? Tome seu chapéu Aê, pessoal Aê, vamos aí Vamos pedir ao povo aí mais uma vez Para se inscrever no nosso canal, Jota Pessoal Pessoal, com o feio de Deus Brevimento, estarei com o chapéu Do que eu quero Vou realizar Vou no Nerecaju comprar um chapéu Dos meus sonhos Não é chapéu aqui, não Um chapéu daqueles de bang bang mesmo E é? Tome pajaquita Manga cupida, é Vamos em frente para você ver Novidade aí Você vai matar aquele Bang bang? Não, porque é aquele chapéu mesmo aqui Vou comprar um produto para o bigode Ficar grandão mesmo Bom, você viu a roupa que eu fui hoje? Tá lá? Então vamos mudar o nome Esse nome não vai ser Jota Mané Vai ser Willis Boy Eita fuleraio da porra hoje aqui Esse aqui foi toda de roupa de motobroide, brincadeira Tomou banho no Rio, eu nem tomei bolinhaio Oi? Eles que iam lá tomando fogo, oi? Oi? Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom Foi maravilhoso Ter medo do jacaré, né? Mais uma vez Malfran, e aí? Pessoal para assistir o vídeo? Se inscreve no canal Deixa o like para ajudar a gente E é isso aí, vamos que vamos Rumo aos dois mil Rumo aos dois mil Rumo aos dois mil E só lembrando, pessoal Se inscreva também no meu canal lá Malfran e DL para fortalecer Tamo junto É nóis Aê, beleza Vamos que vamos, né Jota? É verdade Vamos falar mais dois minutinhos aqui Para completar os quinze minutos, né? Isso Eu gosto de vídeo grande, gente Eu gosto de vídeo, negócio de quatro minutos Vai para lá Marau, você não é que nem aquela cantora marinense Diz naquela música, né? Como é? Foi, ela é pequenininha Mas agora é tudo grave, né? Vai se lascar, rapaz É de fuleiragem, rapaz Cheguei uma da porra essa Não, mas marinense não canta, rapaz Ah, rapaz, você é cantor Mas você está dizendo aí comigo Para disso, ó Um rapaz que a gente fez entrevista ontem Eita, foi Ele tem história de cantores antigos Que a gente nunca, né? É verdade Marinense, que é humilde, né? Luiz Gonzaga Diz ele que foi até porra de Luiz Gonzaga Foi, rapaz E cantor que eu nunca pensei que veio Outro show diz ele que foi ali Na atabalha de Luiz Foi, foi Cantor o final do Vicente Celestino José Orlando Orlando Bias Tudo cantor impropriado Não sabia, né? E você disse que não sabia, né? Foi, porque Não é da geração da gente, né? Mas ele disse que Sempre eram dois cinemas Popiá e Fernandes E o Veneza não existia não É o mais novo, né? Não existia Foi o terceiro cinema Isso aí eu sei É o mais novo Que era o dono? Que era Odeon É o Odeon É isso aí Então gente Vamos ficando por aqui Vamos ficando por aqui O nosso vídeo É com isso A gente aí Se inscreve Esse vídeo a gente vai postar hoje, viu? Vamos postar ele hoje Vamos postar ele hoje Estamos aqui com As motos, né? As motoszinhas Olha as motos aqui 150 Uma 125 Uma 125 Interessante, né? Que tudo passaram por sua mão É brincadeira Eita Rapaz, rapaz Rapaz, não fala isso A pessoa vai pensar que eu sou empresário, né? Não, mas sabe como é que passou Foi a primeira ou a segunda moto sua? Foi a primeira A primeira Foi a primeira Essa aqui, vem Ele me vendeu Essa aqui Essa aqui Foi a primeira Foi a primeira Foi a primeira Eu tô com ela Ele sempre fala Bota essa moto Eu tô segurando ela Não é verdade? Põe uma mais nova, né? Depois você põe outra Foi de vinho, não põe? Foi E essa aqui É a terceira Ou é a quarta Essa aqui Essa aqui Foi a quarta moto Foi a quarta Foi a quarta Então, gente É assim desse jeito E já tô em destino aí Eu quero ver Eu quero ver qual é o fã Que vai me oferecer uma moto Tá vendo aqui A terceira moto, não foi? É, vamos ver qual é o fã Que vai oferecer uma moto Pra mim Tô de pé, gente Eu tô pegando carona com ele Já pensou? Bicho enjoado Na grupa de moto Eu ando com ele Porque é o jeito Aí a entrada Aí o carro Não sei o que Ficava só assim Na pessoa andar Aí a aléia gorda Aí a aléia gorda Com essa aqui É, é O bicho é enjoado Como é, rapaz? Ficando assim pra ele Como é? Se ele tivesse cabelo grande O cara pegava assim E a chate E o cabelo dele Como é, Jota? Você enjoado Você enjoado É, fala isso só, cara É, mesmo, balcão Não é verdade? Fala a verdade, rapaz É meu chato Pra andar na barra Olha, tá vendo? É Agora por que você é assim? Diga assim É porque, rapaz Vou dizer O bom profissional Ele tem medo de andar na garupa É o medo de cair É, medo de cair É verdade É verdade É, ele pega aqui E começa Olha, olha Todo duro Eu fui Olha, quando eu roubo mais ele pro comércio Olha ali Quando eu fui assumindo ali A rotaria Olha ali Você está sacando mulher Vem pra cá ou pra cá Tenho medo das ruas Eu nem aí Olha, gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Senão vai sair muita conversa por aqui Porque esse cara aqui Tá falando muita coisa Falando de mim É, falando de você mesmo É verdade Então vamos se inscrever Vamos se inscrever no canal E dessa vez Vamos encerrar Um, dois, três Até mais Até mais